Próximo pavimento é o pavimento de cima. Eu posso mudar para o pavimento de cima, que é a cobertura, ou por aqui. Está vendo? Pavimento, cobertura. Ou eu posso mudar direto aqui. Agora, essa é uma das novidades da 23 já. Além desse painel aqui, isso é tudo novo. Na 22 não tinha. Se eu mudar para o pavimento de cobertura, o que eu tenho lá? Nada, só os pilares. Porque quando eu lanço o pilar, automaticamente ele entende que está em todos os pavimentos. Esse pavimento agora eu vou inserir a referência externa aqui dentro de novo. Então eu vou clicar aqui. Modelo, referência externa. E isso refaz tudo, é exatamente isso mesmo. Inserir, e se precisar refaz isso amanhã cedo, não tem problema. E eu vou inserir a referência externa agora do pavimento superior. Vou clicar em abrir, fechar. Está vendo que ele já está em cima aqui. Uma das coisas que já está diferente, pessoal, é isso aqui. O P1 e o P2, eles morrem lá embaixo nessa arquitetura. Aqui é só uma cobertura de uma cozinha lá embaixo. Então eu vou dizer com que esses pilares não chegam aqui. Como que eu faço isso? Clica no P2, segura o Ctrl, clica no P1 e no P3. Então segurando o Ctrl, você pode selecionar quantos pilares você quiser. Nesse caso eu vou selecionar os três. Eu vou clicar com o botão direito, propriedades. Pessoal, é natural que vocês fiquem cansados e perdidos. Na primeira vez vocês estão tendo contato com um software desse. Mas olha o quanto vocês estão aprendendo. E o quanto direto ao ponto a gente está fazendo isso. Por isso que eu quero aproveitar o tempo de vocês. Mas é natural que fique perdido. Por isso que tem que fazer, refazer, fazer de novo. Refazer quantas vezes quiser. Então, propriedades. De novo. P1, P2, P3, botão direito, propriedades. Vocês vão lá na penúltima abinha que é planta barra sessão. E é muita informação para uma tacada só. Planta barra sessão. Mas está tudo aí. É só rever o vídeo com calma que eu confia e faz exatamente o que eu estou te falando. Que eu tenho certeza absoluta. Nós já treinamos mais de 100 mil pessoas com esse método. Então, tenho certeza absoluta que você consegue com certeza. Então, vou voltar aqui. P1, P2, P3, botão direito, propriedades. Vai lá na penúltima aba planta barra sessão. E onde tem que o pilar morre. Que é esse aqui. Morre. Clica em editar. E seleciona o pavimento superior. Quer dizer que eu morre no pavimento superior. Ele não chega aqui. Então, ok. Ok de novo. Nesse começo, mesmo que você não estiver entendendo, repete o que eu estou fazendo. Repete de novo. Volta com calma e vai fazer todo sentido para você. A princípio, segue o método. Tá? Beleza. Então, a gente seguiu esses pilares. Esse aqui também é um pilar que não chega nesse nível. Porque aqui eu tenho um corrimão de uma escada. Então, eu vou morrer esse pilar também. Clica nele. Botão direito, propriedades. Eu vou fazer a mesma coisa. Na penúltima aba aqui, ó. Eu vou dizer que ele morre no superior. Vou dar um ok. Ele some dessa planta também. Essas informações, se eu clicar no pilar, ó. Ela aparece todas aqui também, ó. Nessa nova informação. Tá tudo aqui, ó. Inclusive articulação, modelo, plantas. Enfim. Tá tudo aqui. Tá? Beleza. Agora, eu posso fazer as vigas desse pavimento. E vou fazê-las todas com 14x40 também. Vocês já sabem. Então, eu vou fazer um pouco mais rápido. Vigas. Dados atuais. 14x40. Vou dar um ok. E vou inserir as vigas da seguinte forma. Vou clicar uma viga daqui pra lá. Inserir viga. Até fazer ela no 3D pra vocês verem. Inserir ela lá, ó. Nesse cantinho. Puxa ela até lá. Ó. O F2 tem que ser ligado. Enter. Vou voltar agora as outras. Inserir viga. Vou fazer uma outra aqui, ó. Essa aqui eu vou fazer até o final. Vou fazer uma viga aqui. Depois você vê com calma que vai estar o print aqui, ó. Com calma pra você sempre ver o que eu tô montando. Vou fazer outra viga aqui até lá em cima. Enter. Outra viga aqui até lá em cima. Essa laje de forro não pode ser 14x30. Deve ser pilaxe. Deve ser viga que você tá falando, né? Pode ser, Eders. Preferir faz 14x30. Eu tô padronizando 14x40, tá? Até pra eu conseguir reutilizar as formas de baixo. E porque os vãos são mais ou menos os mesmos, tá? A carga é menor da viga. Mas os vãos são mais ou menos os mesmos. Quem vai mandar, no final das contas, é o dimensionamento. Se durante a análise a gente perceber que essas ligas estão muito folgadas, eu volto aqui, diminuo rapidamente e reprocesso. É muito prático fazer a alteração, né? É, V3 tá fora do eixo da parede um pouquinho, tá? Mas se eu tirar ela daqui, o pilar, ela vai ficar com apoio indireto, né? Poderia talvez reorganizar isso, mas essa vai ser uma parede. É a parede de baixo, né? É a parede de baixo. Beleza? Então, próxima coisa. Eu vou inserir agora as minhas... Ah, definir os cruzamentos. Não pode esquecer. Definir todos os cruzamentos. Nesse caso, só esse apoio que era indireto. Uma coisa também que é bastante útil, antes de você seguir, é vir aqui em modelo e clicar em consistência da planta. Se tiver algum problema, ele vai escrever erro. Nesse caso, ele deu um aviso só, informando que o pilar tem 14 e que o NBR118 solicita que ele seja 19. Na verdade, 19 é o ideal. Se eu tivesse feito o pilar com 12, aí ele ia indicar como erro mesmo, tá? Beleza? Inserir as lajes e a gente dá uma paradinha por hoje. Então, eu vou vir aqui em lajes, dados atuais, são os mesmos passos, treliçada, cerâmica, capa de 4 e a carga. Se eu tivesse aqui, eu vou colocar ela menor, eu vou colocar 0,1 e 0,1. Amanhã, eu abro essa norma e mostro para vocês os porquês, tá? Vou dar um OK e vou dar um outro OK. E vou inserir essas lajes todas em X. Inclusive, aqui é uma caixa d'água, mas eu falo dela amanhã. Inserir laje, clico, dou Enter. Inserir laje, clico, dou Enter, clico, dou Enter, clico, dou Enter, clico, dou Enter. Fiz todas elas em X e todas com 12 por enquanto. A gente está montando o nosso modelo ainda. Inserir forma de nervura. Clico nessa laje. OK. Inserir ela pequenininha aqui. Como estão todas em X, é prático. Distribuir forma. Clico nela, na laje, clico na forma. Distribuir forma, clico nela, clico na nervurinha do lado. Distribuir forma, clico na laje, clico na nervurinha daqui. Mesma coisa, clico aqui, clico lá. Clico aqui, clico lá. Beleza? Olha como está o nosso modelo. Ó. Quase pronto, né? E aí E aí Obrigado.